E aí eu vou enfrentar o Flamengo no primeiro jogo oficial mesmo, fui convocado pela seleção do Brasil de novo, o gol não tá saindo, mas tô jogando bem, vamos lá, Didamukiev, última partida treino Bora, vamos lá, o Vasco tem Fernando Pras, Renato Silva, Luan, Auremir, Rodolfo, Eduardo Costa, Juninho, Pernambucano, John Cleip, Pico, Eu e Tenório Dinam, Kavitin, Busman, Selim, Vida, Perico, Taiô, Vukov, Jevich, Bogdanov, Haruna, Blazyukovski, Garmache e Deyé Brown Bora, terceiro jogo aqui da série hoje, até agora eu não fiz um gol, hein Tomei zicado hoje Bora Mas é só começo de carreira, pessoal, minha segunda temporada Tem chão ainda Vamos lá Vamos ver se o Juninho perdeu um cano e mandou na minha cabeça aqui Quase que ele mandou na minha cabeça, por pouco Nossa, quem é que foi com esse pé frouxo assim na bola Vamos lá Aperta, aperta Boa, 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 vamos Nossa, que passe horrível, velho Nossa, Rodolfo, que passe ridículo Isso é presente no pé do adversário Olha só Vou dar uma tabelinha Toquei errado, velho Quem passou? Ninguém passou do meu lado Olha só Olha só como ele tá chegando bem ali perto do meio-fim Ele procura espaço pra cruzar Rafael Rafael Boa Agora toquei certo Essa bola não chega pra mim, não acreditava Escanteio Olha o goleirão fazendo milagre Ah, peguei errado Direito ainda E direita ainda Ah, esquece Peguei mais Se fosse esquerdo, acho que eu teria feito Mas direito eu acho difícil Porque o pé direito meu é o mais fraco Então Tudo errado Quase tomei a bola Tá vindo uma bola redonda pra chutar Quando eu falo bola redonda É aquela chance clara de gol, sabe Sair na cara do gol Bater no cantinho E pro abraço Não tá vindo uma assim ainda Quem sabe agora Como eu falei É partida treino isso aqui ainda Então Não tem problema Mas como eu vou começar a valer Se eu começar a jogar essa bola assim É bem capaz pra eu cair pra segunda divisão com o Vasco Mas vamos lá Ainda mais que o Vasco tem uma paixão com a segunda divisão, né Então Mas acredito que não Opa, que entrada foi essa, juiz Nossa, que carrinho, velho Que palada, né Acho que eu marco Nossa Vamos ver se chega uma bola pra mim Vamos ver Mais um passe errado ali no meu time Como eu erra passe no meu time Isso é louco Olha Agora Agora, agora errou, né Olha lá no cronômetro 15 minutos O cara tá jogando bem até Pô, é dinamo que é, né Pessoal Não é um time eco Nossa Olha o que o cara fez do meu time, velho Eu não entendi nada Ele dominou a bola e tocou tudo errado Eu tava sozinha ali na frente, mano Ninguém tocou De novo, meu caramba De novo, meu caramba, chutou Que pena que o passe não chegou Os caras tão prensando na hora H Tentar abrir espaço aqui Fazer uma tabelinha aqui Os caras fazem tudo errado Nossa, que entrada do cara do meu time, hein Senão você vai tomar um vermelho Entrada criminosa Isso é louco Uma amarela também Não sei quem foi Também Também, dólar Meu cara não tem corrida ainda Vai, vai pra cima, vai pra cima Será que esse Dudu é aquele que era do Palmeiras? Quando era mais novo? É bem capaz, viu Eu não lembro se ele era do Dinamo Nessa época É um bug, hein Sempre dá às vezes Gol do Dinamo Aí você fala O Dinamo mereceu fazer gol? Não Não jogou nada Ah, é futebol O que interessa é a bola na rede Que gol sucudo, velho Ele ainda conseguiu balançar o capim Que belo gol Todo mundo em cima dele Ele ainda achou uma brecha Pra fazer um belo gol Então, voltando Como é que o Savarei No próximo jogo, pessoal Já classicão Contra o Flamengo Aqui, ó Vai perdendo o braço Acabou o jogo Perdendo Último teste Para o jogo válido Não sei se vai começar No Brasileirão já A Copa do Brasil Vamos ver É, a Copa do Brasil Então é jogo único já Frentando o Flamengo No Maraca Só isso Apesar que o Flamengo Nessa época Não tinha um time tão bom, né Tem essa sorte também Vamos ver O Flamengo É, a Copa do Brasil 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 É, a Copa do Brasil